Fala aí turminha, boa tarde, um abraço, seja bem-vindo ao canal de vídeos. Hoje o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui é pós-cirurgia. Graças a Deus já tô me sentindo bem melhor. Esse cidadão aqui que tá de costa aqui, esse aqui atrás, esse aqui é o Mário. Dá uma olhada pra galera aí, Mário. Aê, pessoal. Mário no mar, tá ali trabalhando já com as caixinhas de eco, né? Eco e bip ali. E vai dar uma forcinha pra nós aqui também. Graças a esse cidadão aqui, que eu tô aqui hoje feito a cirurgia. Então, pessoal, o que que acontece, né? Quando eu tomei lá aquele chapéu lá daquele médico lá de Mirasol, eu saí de lá bem abalado, bem triste. E a primeira pessoa que veio na cabeça de eu ligar, né? Eu tava com umas ideias meio bestas na cabeça, né? Sabe, a gente chega ao ponto da desistência, né? E eu já tava bem assim. Eu peguei e liguei pro Mário. Aí o Mário falou, não, 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 pera aí, não faz nada. Não, eu tô indo aí, vai conversar e não sei o que tem. Aí veio ele. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Veio ele, a esposa dele, a dona Yosco. Aí nós conversamos, eu falei pra ele a situação que eu tava, o que que eu tinha passado aqui. Ele tava com umas ideias muito, mas muito, muito bestas na cabeça. Aí o Mário veio, né? Acho que aquele dia ela se não gastou, não gastou 20 minutos, né? Acho que veio de foguete pra cá. De rio preto aqui, acho que ele veio de foguete pra cá. Veio aqui e eu tava ali. Né, Mário? Sem mentira nenhuma. Eu tava ali naquele sofá fazendo o quê? Tava quase dependendo. Né, chorando igual criança, né? Pela verdade, não precisa ter vergonha de falar, né? O pessoal aqui, tudo que acompanha meu vídeo, sabe o jeito que é. Porque a gente é ser humano, né? O pessoal acha que técnico é o super-homem, alguma coisa. Não, a gente é super-humano, né? Humano, na verdade, errante, com falhas, com tudo, com qualquer coisa. Aí o Mário veio, a dona Yosco veio aqui. Aí, vamos lá. A princípio, o Mário queria pagar a minha cirurgia. Não, vamos atrás de outro médico, paga a cirurgia. Eu falei, não, Mário. E assim, não, eu já tô devendo uns dinheiros aí, pessoal. Deu um dinheiro. Porque ele também tinha me emprestado dinheiro. Que rodou lá, né? Não, não esquenta, não. Vamos atrás de outro médico, né? Paga outra cirurgia. Falei, não. E eu daquele jeito. Falei, eu vim agora. Como que eu vou fazer? Tá. Aí a esposa dele, não. Vamos lá. Ah, inclusive eu tava com o dinheiro pra devolver deles? Não, não. A dona Yosco, não, não. Fica aí que você fala. Não, pega aí e depois ele vai atrás. Aí, ele chegou na casa deles lá. Ela conversou tudo. Chegou na casa deles. Já tava me sentindo já melhor. Ter conversado com eles. Chegou na casa dele. A dona Yosco já ligou. E já falou... E já falou... Como é que foi, Mário? Eu não tô muito lembrado. Eu tava bem atordoado, né? Mas ela falou assim... Amanhã... Amanhã tem um... Uma consulta com o doutor Hélio. Um abraço pro doutor Hélio, né? O doutor Hélio Pontes. Do HB. Ele que foi o responsável da minha cirurgia. E já tá aqui, ó. Já tô, bem dizer, quase recuperado. Tá aqui roxo aqui ainda, né? A incisão aqui no imbigo. Aqui. E as duas aqui. Mas tô bacana. Tirando isso aí, tá? Tudo bem. As dores já se foram, graças a Deus. E eu sem saber de nada. Falei, mas como assim e tal? Aí eles vieram aqui. Me buscaram. Me levaram lá nesse hospital. Pagaram a consulta. Fiz a consulta, né? Aí marcamos já, né? O doutor Hélio viu. Contei a situação pra ele. Já marcou a consulta. Combinamos preços ali. Vamos pra cirurgia. E como o doutor Hélio falou pra mim que eu precisava pegar os exames, né? Que os exames eram meus, né, mano? Lá no outro hospital. Isso era do paciente. É. Lá no meu hospital. Tinha que ir lá pegar os exames. Pra não gastar de novo fazendo outros exames. Já que meus exames eram tudo recente. Era o hemograma. Ultrassom. O eletroferviograma e tal. Então viu que tava tudo bacana. Beleza. Olha só o que que me acontece. Turma, eu passei por uma aprovação. Que, olha, eu vou dizer assim. Eu não tenho religião nenhuma, tá? E eu acredito em Deus. Verdadeiro. O único. E é por causa dele que eu tô aqui. E o grande motivo do tá, sabe? É um propósito que Deus tem. Entendeu? Então quando eu falo assim, o pessoal vai dizer. Ah, não, ele é evangélico. Não, ele é... Eu não tenho religião nenhuma. Não tenho nada contra quem tem religião. Pelo contrário, sou muito a favor. O pessoal tem que seguir religião sim. Mas eu não tenho religião nenhuma. Acredito somente em Deus, né? Deus, Jesus. Graças a Deus, né? E... Então, mãe. Vamos lá. Tinha que buscar esses exames. Beleza. Peguei a blazer minha que tá ali fora ali. Falei, Mário, eu vou até lá na tua casa. Você vai comigo até me dar sol. Não vem aí que nós vamos lá. Tá, beleza. Fui daqui lá. E essa rodovia, essa porcaria dessa rodovia. Nunca cabe esses para-para aí. E para aqui, para ali. Quente pra caramba. Ela ferveu. Ela ferveu. Eu fui abrir o capu para ver o que estava acontecendo. A tampa soltou, né? Do radiador. Não cheguei nem lá na tampa, né? Mas eu fui levar a mão perto da tampa assim. Ela já soltou, bateu no meu barrigo. E me queimou eu tudo. Então, como fez a queimadura, eu não pude fazer a cirurgia. Pegamos o exame lá, as coisas. Fui lá. Ainda tudo queimado lá no hospital. Então, pegamos o exame. Vamos levar para o doutor Helio, né? Aí, era para mim ter feito na quarta-feira, sem ser essa que passou a outra, né? Que hoje é dia, deixa eu ver. Hoje é dia 28. Hoje é segunda-feira, dia 28 do 3. Entendeu? Então, eu fiz quarta-feira passada a cirurgia. Era para mim ter feito na outra. Mas não dava, porque eu estava queimado, né? Estava com as queimaduras. Não dava para fazer a cirurgia. Então, de lá para cá, eu vim fazendo tratamento na queimadura e tal. E tinha marcado para o dia 30, né? Que seria depois da manhã. Entendeu? Aí, surgiu uma vaga lá. A moça lá ligou e falou, olha, você quer fazer a cirurgia amanhã? Eu falei, quero sim. Vou mandar a foto lá para você. Você manda para o doutor. Se ele falar que está tudo bem, vamos fazer a cirurgia. E assim foi feito. Dei entrada na quarta-feira no hospital. Fiz a cirurgia quarta-feira à noite. Já de noitão, já estava de alta. Estava bem. Tudo ocorreu bem na cirurgia. Bacana. E estamos aí. Então, pessoal. Agora é o seguinte. Então, a gente agora vai voltar com... Eu não sei. Eu já tinha falado para vocês aqui. A gente ia parar com manutenção. Não ia mexer mais. Agora o Mário está aqui para me ajudar. Porque eu já estava parando já. Porque eu estava sozinho. Estava desgotado. Então, o Mário está aqui para me dar uma força. Vai estar trabalhando comigo. Ela vai mexer com compra, venda. Às vezes, alguma manutenção. Vai trazer produto, novidade. E eu conto com a colaboração de vocês. Vocês que sempre estiveram aí. Estão aguardando vídeo. Conteúdos novos. Agora, essa é a hora, turma. Não abandona a gente. A gente vai trazer mais vídeo. Mais conteúdo. Não só isso também. Como manutenção. É igual eu sempre falo. É... Coisas que às vezes até enjoa. Serviço. Muito repetitivo. Então, a gente vai trazer também... Umas novidades. E a gente vai ver o que. A gente vai trazendo. Para compra, venda. Às vezes, kit. Né, Mário? Fazer kit de instalação. Antena. Cabo. Conector. E aí a gente vai trabalhar com... Vamos procurar trabalhar com uma diversidade bem grande. Voltado ao radiomadorismo. Tá bom? Inclusive, nós já estamos com alguns HFs. O Mário trouxe lá do Japão. Esse homem trouxe um contrabando do Japão, turma. Ele veio sozinho. Depois ele mandou um contêiner ali cheio de rádio. Que são esses HFs que a gente está vendendo. A coprador. Então, a gente vai levantar o dinheiro. Vai investir. Tá? E... A gente pede a contribuição. A colaboração de todos aí. Continue aí no... Com a gente no canal de vídeo. Vocês nunca abandonaram eu. E essa é a hora que eu peço, né? Mais do que nunca. Vocês dêem essa força aí. Valeu, galera? E hoje, né? A gente vai começar com um videozinho muito legal. Após desse aqui, a gente vai jogar um videozinho na internet. De uma manutenção que a gente vai fazer. Do rádio do nosso amigo Lupe, né? O Lupe tá interessado num radinho ali com DDS. Lupe é muito amigo meu também de Olímpia. É amigo do moleque Sapeca também. E o rádio vai ser quase igual do moleque Sapeca. Então, fique aí. Aguarde. Confira. Próximo vídeo vai ter novidade. Valeu, turma. Muito obrigado a todos. A todos aqui oraram aí pela minha restabilização. Deu certo. Graças a Deus. Deus sempre foi fiel, né? E é igual eu sempre falo. Eu não tenho nada a pedir pra Deus. Somente agradecer. Porque tudo que eu passei e tô vivo aqui, não é à toa. Tá, gente? Então é isso aí. Sempre com fé em Deus, né? E vamos que vamos. Um abraço, turma. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.